Música Esposa bem-humorada, quem é que não gosta de ficar ao lado de alguém que mantém o bom humor? Não fique reclamando no ouvido do teu marido. Não somos mulheres que reclamam de tudo. Precisamos tomar esse cuidado. Ou então, se começamos a reclamar demais, a gente já pode perceber aí que o problema começa a ser instalado dentro da casa. E isso, com certeza, vai ser um dos motivos da falta de interesse do teu marido voltar pra casa. Ele já passa os estresses dele no trabalho. Aqui dentro de casa eu tenho que dar a paz que ele precisa. O casal que mora sozinho e ainda as crianças não chegaram, não é muito diferente também. Porque você tá cansada do mesmo jeito, ele tá cansado da mesma maneira. Então, as coisas são muito parecidas. A diferença é que existem outros habitantes na casa, quando se tem um cachorrinho, ou crianças, ou até mãe e pai de um de vocês. Relaxa, respira fundo, porque não vai adiantar reclamar pro marido. Vamos tentar colocar a situação dentro do controle. De repente, você não consegue tudo hoje. As coisas vêm se acumulando de alguma data pra cá. Então, é importante que a gente lembre de fazer isso aos poucos. Ensinar os filhos num outro dia, conversar com o marido quando houver oportunidade disso, pedir a colaboração dele também. Mas não é na hora que o marido abre a porta e chega em casa que a gente vai despejar tudo em cima dele. Ficar de cara feia só vai afastar o seu amor. Você tá de mal do seu marido e ele de mal de você. Não durmam em camas separadas. Mesmo brigados, durmam na mesma cama. Lembrando também que é muito importante o exercício de fazer orações todos os dias. Pegar na mão do marido, rezar, agradecer como foi o dia. Talvez nesse dia que vocês estejam brigados. Isso não seja possível. Você vai rezar baixinho. Ele até pode ouvir. Mas, todos os dias, segurar na mão do marido e pedir a Deus proteção. Agradecer a Deus pelo casamento maravilhoso que vocês têm. E pela família que vocês estão construindo cada dia mais. E não usem a TPM pra justificar a tua falta de humor. Seu amor precisa se sentir desejado e não sufocar. Frase de um marido anônimo em relação a TPM feminina. De mês em mês, as princesas viram diabas. Gostou do vídeo? Então curte e se inscreva no nosso canal.